Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se precisar de mim, fica no meu lugar. Um pouco de depois, me beijaranda de manhã. Ah, como eu queria. Assaltar os passos e não me atrasar. Tempo pediu pra me segurar, só fui chegar. Quando tudo estava pra acabar, tudo vai acabar. Desmereceu até o luar, se desdenhou. Eu disse que não queria mais, tudo vai acabar. Quero ficar do teu jeito, Lodificar o meu peito, Que só os meus defeitos vencerá. Quero ficar do teu jeito, Lodificar o meu peito, Que só os teus defeitos vencerá. Se acostumar, se acostumar, se acostumar, se acostumar. De ser menino não é fácil. Você precisa aprender a voar. Bem longe, mais alto, mais alto, no degrau. Longe disso aqui, você não quis me acompanhar. Disse pra eu aprender a voar. Por você, por você, por você. Por você, por você, por você. Por você, por você, por você. Música Obrigado, valeu! Música